E aí pessoal, bem-vindo a mais vídeo de análise aqui no canal, Wellington Silva aqui e hoje vamos falar do Bitcoin Bitcoin que na última análise aí eu comentei com vocês que a possibilidade de 1.800 dólares era bem interessante era bem possível que acontecesse e estamos aí quase nos 1.800 dólares aqui na Bitstamp, lá na Bitfinex já passou disso, certo? Então como eu estou usando agora a Bitstamp como base, vamos fazer análise nela Estamos aqui no gráfico semanal, se a gente colocar as médias aqui que a gente costuma utilizar, continuam bem ascendentes Estamos chegando a isso, se a gente traçar uma Fibonacci aqui, uma expansão de Fibonacci a gente vê que o preço está quase tocando lá nos 1.880, mais ou menos essa retração, essa expansão Então se a gente usar um gráfico mensal para ver isso aqui, vamos tirar as médias Se a gente pegar lá, desde lá, desde quando o Bitcoin valia 2 dólares, corretamente, 2, 3 dólares E traçar uma expansão de Fibonacci, a gente vê que o preço aí, a próxima região de resistência, possível resistência Seria aí a região dos 2.000 dólares Então, estamos bem próximos de lá, óbvio que isso não pode acontecer tanto já nessas próximas semanas Como pode levar um bom tempo ainda, pode lateralizar para poder bater nessa meta Mas eu diria que essa seria aí uma região de forte resistência Onde provavelmente teríamos uma correção Se formos aqui para o diário, a gente vê que o preço está bem esticado Esticado no sentido de que praticamente não teve nenhuma correção significativa É que teve até uma tentativa de correção aqui, quando tocou nessa LTB aqui, certo? Teve uma tentativa, porém aí o preço acabou voltando um pouco Rompendo forte para cima E temos toda essa alta aí Sempre se prevenindo aí para uma possível queda do Bitcoin Para uma possível volta na MM21, como já aconteceu várias outras vezes O ideal seria aí que você colocasse as suas ordens de compra perto da MM21, certo? Entre a MM9 e a MM21 são os pontos principais de compra aí Que se tivermos uma correção expressiva, como nessas vezes aqui O preço tende a segurar nessa região Se a gente pegar o gráfico em reais, a gente segue essa mesma lógica Indo para o gráfico semanal, você pode colocar a ordem de compra Tanto na MM9 do gráfico semanal, como na MM21 Na MM21 seria aí uma tentativa de compra Para deixar a ordem escaso, aconteça uma queda absurda aí, né? Meio que um crash aí Um pequeno crash aí, uma correção realmente expressiva Bater na MM9 e na MM21 do gráfico semanal Aí eu recomendo sempre que você está aí esperando para comprar Deixar a ordem entre a MM21 e a MM9 No gráfico diário, a gente tem o mesmo cenário Lá do dólar, bem esticado Teve uma tentativa de correção aqui, né? Alguém vendeu forte quando bateu aí nos 5 mil Porém, não foi suficiente para acabar com a força compradora aí Que está fortíssima, né? O ponto perfeito aí, os pontos perfeitos de compra seriam na MM21 Do gráfico diário também é um ponto de compra É sempre o ponto mais interessante O ponto mais perfeito aí Que você vai conseguir comprar no preço bom Tem que fazer um preço médio legal e comprar na MM21 Tô com a MM21, compra que é tranquilo Dificilmente o preço vai voltar mais do que isso Voltando aqui para o gráfico em dólares Se a gente traçar Traçar aqui umas linhas de tendência de alta Nesses fundos e nos topos A gente vê que o preço está tocando aí praticamente Quase chegando Já vai tocando aí no topo do canal Do gráfico semanal, né? Então, tem uma chance de corrigir agora Pode ser que aqui tenha uma força vendedora O pessoal venda um pouco aqui Realiza um pouco dos lucros De quem comprou lá embaixo Já pensando em recomprar mais barato depois Como também pode acontecer o rompimento Se acontecer o rompimento desse canal Para cima, forte A chance de ter uma alta ainda maior É bem grande Quando um canal desse costuma ser rompido para cima Com a força compradora que está no momento O preço costuma ir bem mais Do que os níveis de Fibo Então, nesse ano aí Eu diria que no mínimo Bateremos 2 mil dólares E por ano que vem Os 3K Então, pessoal Essa análise simples aí Só dedicando para vocês Quais seriam os pontos mais interessantes de compra No momento O ideal mesmo é esperar a correção nas médias Caso você esteja sempre comprando para o longo prazo A galera que compra sempre para o longo prazo E para rodar Não escolhe preço O preço geralmente não costuma importar para essas pessoas O que importa é estar comprado quando a alta acontecer Então, se você gostou Deixe o seu gostei Se inscreva no canal Para não perder os próximos vídeos Não deixe de conferir os outros vídeos do canal Lembre-se de clicar no sininho das notificações Para não perder nenhum vídeo do canal E a gente se vê na próxima See you next time E aí 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 E aí